Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre limpeza, sobre o vazio sanitário que você tem que fazer na sua criação principalmente aqui na maternidade, na creche, você tem que ter muito cuidado com a limpeza porque quanto mais sujeira tiver, mais acúmulo de bactéria e consequentemente mais doença vou mostrar aqui para vocês qual é o manejo que eu faço aqui quando eu tiro uma matriz de uma maternidade dessa ou quando eu tiro animais da creche, qual é o manejo que a gente faz para evitar o máximo ter doença na nossa criação se você é novo, está chegando agora por aqui, não me conhece, meu nome é Jano Dantas, seja bem-vindo ao canal Conexão Animal olha aí pessoal, essa creche aqui está no vazio sanitário, essas duas creches aqui toda vida que a gente tira um lote de animais, a gente lava com água sanitária, sabão em pó depois passa CB30 em toda a baia e pinta com cal e deixa aí no mínimo 24 horas sem colocar animais Jano, por que isso? Porque você está com um lote de animais aqui você deixa eles aqui e fica o acúmulo de bactéria deles aqui você traz outros animais, o risco de contaminação, de passar doença é muito grande então tem que ser feito isso, essa questão do vazio sanitário maternidade é a mesma coisa, tirou a matriz, lava com água sanitária, sabão em pó passa CB30 nela toda e deixa aí no mínimo 24 horas sem colocar nenhuma matriz na maternidade e com esse manejo você evita aí muita questão de bactéria e de doença nos seus animais pessoal, está aqui o produto que eu uso, o CB30 da Ouro Fino eu coloco aí 50 ml para uma bomba dessas de água agada, 25 litros elas, tá bom? aí a gente passa aí em toda a baia e ajuda bastante a bomba é essa daí, aí a gente bota e coloca aí em toda a baia, passa aí né, os baldinhos de colocar a comida das porcas, tudo lavadozinho, uma piazinha aqui ó tudo limpo ó muito importante também ó ração nos tambor tampado porque você deixa a ração aí num canto aberto aí vem um rato, urina dentro aí você vai adoecer seus animais então toda a ração aqui da granja fica em tambor fechado a gestação como é mais, fica numa caixa d'água de mil litros fechada lá do outro lado entendeu? então são esses detalhes que faz total diferença é você ter o detalhe, a organização porque isso aí vai ajudar muito na sua criação a gente também tem esse jato aqui ó, que ajuda na limpeza pra tirar também, fazer a limpeza ajuda bastante todo negócio é feito de detalhe entendeu? é um jogo de quebra-cabeça você vai encaixando as peças e aí tudo tem que tá alinhado tá bom? então tudo tem que tá alinhado e uma questão dessa daqui um detalhe desse faz total diferença outra coisa que eu digo sempre aos meus clientes não vá pegar animal de duas granjas diferentes e colocar junto na mesma baia dá problema entendeu? não dá certo outra questão evite tá recebendo visitas na sua criação depois que eu coloquei a entrega dos animais lá pra fora a questão aqui de doença diminuiu muito, muito antigamente eu achava que era besteira não, isso é besteira mas quando você começa a colocar em prática você vê que faz total diferença então, quanto menos visitas você receber na sua criação melhor é tá vendo essa parte verde lá perto da caixa d'água azul ali é a área de entrega e os clientes recebem lá e você cliente também tem que entender isso a gente faz isso por bem de vocês mesmo porque antigamente quando eu deixava todo mundo entrar aqui na granja o nível de diarreia nos animais era muito grande dava muita diarreia, dava muito problema e aí quando eu parei com essa questão de deixar as pessoas entrar aqui na creche na maternidade melhorou bastante então o negócio é feito de detalhes então a gente tem que ficar atento a esses detalhes tá certo pessoal? pra quem quer aí ó começar um projeto aí da maneira certa fala comigo no número 84987341819 que eu tenho um projeto aí de 5 matrizes no reprodutor inicial com todo o manejo 10 matrizes a 15 matrizes no reprodutor todo o manejo caprinos e ovinos, galinhas eu vou explicar tudo então fala comigo pra tirar as dúvidas aí como é que funciona, tá bom? você que não me segue lá no Instagram é arrobajanodantas vou ficar postando aqui no mínimo 3 vídeos por semana os vídeos mais curtos aqui tirando essas dúvidas aí pra vocês e ajudando aí na criação de vocês também tamo junto aí até o próximo vídeo se Deus quiser